A Câmara de Vereadores realiza nesta quinta-feira sessão plenária ordinária no plenário Coronel Valença. Na oportunidade serão votados dois projetos de lei. O primeiro projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação extraordinária das informações referentes à aplicação de recursos financeiros e de materiais em período de vigência de decretos de emergência ou calamidade pública. Esse projeto é de autoria da vereadora Deile Silva. Já o segundo projeto de lei altera dispositivos à lei municipal, assim proporcionando que prédios de uso público mantidos por entidades legalmente reconhecidas com o título de utilidade pública possam receber a respectiva denominação oficial. O autor desse projeto é o vereador Ovidio Maier. Além destes dois projetos de votação, a Câmara vai analisar dois requerimentos de autoria do vereador Daniel Diniz, solicitando invidimoções e congratulações. Você acompanha essas e outras discussões na sessão plenária, que começa a partir das 10 horas da manhã, sendo transmitida ao vivo no canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.